Já chegou a hora do programa terminar, você assistia a isso? Não. Mickey Mouse. O Mickey Mouse vai partir, vai se despedir. O que era isso? Era o clube do Mickey. O clube do Mickey? Que tinha todo mundo lá. É então, só bem antes delas, né? Na verdade, eu tinha... Tinha no Brasil isso? Passava no Brasil, mas era... Gringo. Gringo. E aí eu sempre chorava. Todo dia? Todo dia. Já chegou a hora do programa terminar, minha mãe ia lá e desligava a TV porque eu chorava. Eu não gosto de despedidas. Ela não quis, eu queria fazer uma festa, ela não quis. Eu não gosto. O Jorginho já tá emocionado. O Jorginho já tá com o olhinho cheio de lagriminha. Então vai contar a piada do pintinho ou do asterisco. Não tem condição. Gente, essa jarra aqui ficou vazia todo esse tempo. Vocês não vão dar um patrocínio pra vocês do programa aqui? Agora não adianta mais porque eu não bebo. Só se for patrocínio de água mineral. Pode ser. Patrocínio de água mineral é uma ideia. Refrigerante light, sabor cola. Refrigerante de cola. Refrigerante de craquinho. Eu não entendi, eu falei de craquinho, né? Craquinho. Ué, craquinho, aí tá, tá. O craquinho tá fazendo assim. Gente, a Clara tá indo embora, gente. Quem que vocês querem que traga? O João Martinho. João Martinho, arroba o João Martinho. Só. Só o único que tá autorizado. No caso. No caso, ela que autoriza. É tipo, eu não mando nada. Nunca mandei. O que você vai fazer da sua vida? Bom, as pessoas perguntam... Vou entrevistar a Clara agora. As pessoas perguntam... Ai, você vai pra onde? Eu digo, gente, vou pra minha casa. Pra casa. Vou pra casa. Vou pra casa tocar piano, terminar os meus livros e continuar fazendo o que eu fazia antes, que era viver de frila. Só que agora é mais caro. Um pouquinho mais caro. Porque valorizou o passe. Valorizou o passe. Valorizou o passe e também eu tenho empresária agora. Desculpa, viu? Desculpa. É aquele? É. Ah, avião. E aí é isso. E aí, gente, eu vou... As coisas acabam. As coisas boas acabam. E elas acabam bem. Porque senão elas viram coisas ruins e a gente esquece que elas eram boas. É que nem o Pelé. O Pelé que fala que ele saiu no auge. Que por isso que até hoje eu sou o Pelé, ele diz. Ele saiu no auge. Ele não esperou virar, sei lá, o Ronaldinho. Pelé pra Fazenda? Nem por um c... Perguntaram muito ontem. É, as pessoas estão perguntando. Vocês são burros, né? A Clara está indo pra Fazenda. Estou pressionada com a burrice. Um dos motivos que eu estou me retirando é vocês, público de reality show, falando comigo. Parem. Não quero que vocês falem comigo. Nós não temos nada em comum. Ok? Ok. Agora não vai pra Fazenda. E assim, cada um que vier me perguntar, a Clara vai pra Fazenda vai levar um blo... Se vocês souberem ler, não sei se vocês sabem. Porque agora eu estou bloqueando mesmo. Gente, as pessoas não sabem ler. Hoje saiu uma matéria no Jornal do Portugal falando que o PS, Partido Whatever, deve ser socialista, sei lá. Partido Scripton. O PS conseguiu passar uma lei lá que dá cadeia aos maus-tratos animais. E as pessoas começaram a publicar isso no Facebook e dizer, finalmente, conseguimos até que lei logo... Depois falam mal dos portugueses. Vamos ler o que está escrito. Primeiro que a gente nem tem esse PS aqui. Tem, pronto, socorro. É. E segundo que, pelo amor de Deus, sabe? Isso foi em Portugal. Não é porque está escrito em português que aconteceu no Brasil. Pode ter sido no Moçambique também. Sério. Gente, e aí, se vocês souberem ler, vocês entram no meu blog que tem lá um post chamado Gata Escaldada, etc. Que eu explico por que eu não iria parar essa merda. Se vocês souberem ler. Não, não sei. A Poli contou que estava numa lan house um dia. E aí o cara... Procura teu vídeo pra mim. Ela... Tá, procurou. Aí ela continuou lá e o cara... Procura teu vídeo pra mim. Aí a terceira vez eu falei, você não sabe escrever. Eu falei, não. Não sabia escrever. Mas estava no YouTube. Vai saber, cara. Vai saber trabalhar em 7. Hoje aconteceu outra coisa no Twitter também. Eu estou com uma gata prene em casa que se chama Sol. E aí eu escrevi, Jana, pra minha... Pra veterinária dos meus bichos. A Sol não pariu. Socorro. Aí uma menina veio falando assim, venha pro Rio de Janeiro. Aqui no Rio o Sol está... Não é frio que nem aí. Eu falei, mas... Eu não estava entendendo a resposta. Depois eu entendi que ela estava dizendo... Ela entendeu que o Sol não tinha... Sei lá o que. Ontem. Aberto. Aparecido. Eu falei. Hoje... Eu não sei que dia que vai ir ao ar isso. É sexta? Sexta-feira. Hoje eu vou dar uma aula em Porto Alegre. Na perestroica. Que é um lugar, no caso. E aí... A Clara vai abrir a perestroica. É, vai abrir a perestroica. Reciclar. Vou... Né? E aí... Eu escrevi. Porto Alegre, eu estou chegando aí na sexta. Ó, não. Clara Verbuque está voltando para Porto Alegre. Largou a... Gente, gente, gente. Vou dar uma aula. Depois eu vou para Brasília. Depois eu volto para São Paulo. E aí eu falei. Não, tá. Pelo amor de Deus. Gente, prefiro morar na rua em São Paulo. Do que voltar para Porto Alegre. Nada contra os gaúchos. Mas não gosto da cidade. Um vereador me respondeu. Que pena, Clara. Que pena. Estamos trabalhando para melhor servir lá. Alguma coisa assim. Ele respondeu. Eu falei que eu não gosto. Qualidade de vida maravilhosa. Não serve para mim, gente. Não gosto. Não gosto daquela cidade. Fui embora com 21 anos. Só volto lá por causa da minha mãe, dos meus amigos, do meu pai. Só. Só. E do curso que eu vou dar. Imagina, você fala uma coisa e vem um vereador falar com você no Twitter. Não, aí depois ele vem dizer. Não, é que eu te sigo, eu te admiro e tal. Não foi por... Ah, bom. Tudo bem. Menos mal. Não, mas vem um monte de gaúchos encher o saco. Lógico que vem. Ainda mais gaúchos. E aí isso é um dos motivos. Gente, desculpa. Isso é um dos motivos que eu fui embora de lá. Gaúchismo. Muito me incomoda. Muito me incomoda. Gaúchismo tem um que de Zé L, né? É uma coisa praia, assim, né? Porque Zé L também é... Tá aí Ricardo, meu marido, que não me deixa mentir. Né? Eles têm um orgulho, né? Eu queria ter esse orgulho de onde eu nasci, eu não sou nada. Não, não tem. De onde eu nasci eu não tenho, mas é aquela coisa, aquela semente. Não, mas Zé L é sem Zé L e você Zé L até morrer. É um negócio de... Né? Tanto é que é um dos bairros que mais cresce. É lá, tatuapé, essas coisas assim, porque... Vamos fazer filho, galera! Vamos crescer isso aqui! Porque vai crescendo lá e a galera vai... Ninguém vem pra cá. Ai, gente, sei lá, eu não tenho raiz, eu não me sinto de nenhum lugar. Não tô falando mal da Zé L, mas porque eu nunca fui. Não, brincadeira, eu já fui sim. Já fui, mas eu não desci do carro. Gente, é brincadeira, tá? É brincadeira. Eu fui mal na minha janela. O Zé! Ó, dá um do Zé, da Zé L. Sim? Do Carrão! Então. Tchulim, Tchulim também. Então, o carro, né? O Rico era da onde? O que o Rico era? Não, não sei. O Rico era moa, moa da coa, que era... Ele mora. Tem esse demônio de Jeová. Tem esse demônio de Jeová da Zé L, você imagina. E aí ela foi lá e fez o quê? Casou. Casou. Eu sei que ele morava numa coab da Zé L. Mas eu não sei qual. Tem várias, Zé? Tem várias coab na Zé L? Ou é uma só? Nas três. Não sei qual que era. Uma dessas três era de onde veio o Ricardo. Era onde ele veio, da onde ele veio. Gente, tudo isso vai cortar, né? Ou não? Pra quê? Você não vai cortar, Ana, chega! Ninguém manda em mim! Eu falo o que eu quiser! O que eu quiser! Vamos falar, então, de Moema. Moema é um bairro que eu gostaria de falar um pouco também. Eu também. Se eu ganhasse um apartamento em Moema, eu vendia. Vila Olímpia, então. Vila Olímpia. Vila Olímpia é aquele lugar, né? Pra onde vão as camisas polo quando morrem. Vão tudo pra lá. Embalsamada de gel. As xadrezs também vão tudo pra lá. As xadrezs não. As xadrezs vão pro Itaim. Itaim! Elas são um pouquinho... Agora, aquela polo rosa, daquela cor que eu lavou com meia vermelha, essa vai pra outra vida ali. Eu queria muito saber por que as pessoas insistem em comprar coisa em Moema. Construíram, Moema. Em apartamento. Aí você vai lá e fica rico e compra um apartamento onde? Em Moema. Sério! Beijo, Gustavo! É um beijo pra minha infância inteira que eu passei lá. Entendi. E aí? O que você vai fazer agora? Conta os projetos. Sei lá, aqui. Eu vou fazer stand-up aqui, agora. Agora? Sozinha. Tá. É. Vou ficar contando piada do pintinho aqui. A gente pode fazer umas tweet-cans às vezes, né? Pô, podia, né? Ela pode ser convidada agora, né? Posso ser convidada. Minha assessoria, vou, vou, vou ver. Beijo rica. Eu vou ver. Eu vou ver se pode. Esse guerreiro vai deixar também. Né? Né? Que o guerreiro não gosta mais de mim, ele bagunça o meu cabelo, ele faz cara feia. Gente, não é falta de amor. É sim. Não, não é. Não, não é. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Regi Record, Televisão, R7, muito obrigada. Beijo, gente. Aprendi muito. Aprendi a me maquiar. Aprendi a segurar o microfone. Aprendi a comer no bandejão, que eu não comia. Aprendi os ônibus que vai pra minha casa daqui também. Aprendi muito. Aprendi que eu... O quê? Aprendi a fazer plantão. Aprendi que eu nunca mais quero fazer plantão. Aprendi a cortar foto no piquenique. Aprendi a cortar foto no piquenique. Aprendi a mexer no publicador. Dois publicadores diferentes. Aprendi que eu sei fazer vídeo, gente. Aprendi, aprendi. Aprendi a fazer. Aprendi que eu sei, não. Aprendi que eu tinha uma... Que existia essa... Feature. Aí foi. Foi indo e eu. E agora eu vou. Então... Vai, né? Clara foi. Escrevam para onenightcat arroba gmail ponto com. É, e aí é o seguinte... Para perguntar se ela vai para a fazenda e para perguntar o que ela está achando do próximo reality show. A outra coisa que eu queria dizer... Eu estou abrindo uma editora. Facebook.com.br Averbooks. Essa é a minha editora. E é lá que vocês vão saber tudo dela. E tem Facebook.com.br Averbook, que tem a minha fanpage lá. E é isso. E eu vou ter o programa dos bichos. Que vocês vão saber mais daqui a pouco. Né? Quando que é? É? Tem novidade, então. Então vai ser em breve. Então em breve o programa dos bichos da Lelê. Em breve eu estou campeã. Minha editora... Isso. E o Estricô continua. João Márcio. Team João Márcio. Escrevam para... Twitter. Arroba Luiz César pedindo o João Márcio no Estricô. É. Né? É. É. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.